Música Fala ai galera, tudo bem com vocês? É o Na Área, dessa vez eu estou aqui novamente em mais um vlog Pra trazer a vocês um recado super rápido Que é o seguinte Amanhã, na verdade, quarta-feira, quinta, sexta, sábado E domingo vai estar rolando a BGS aqui em São Paulo Que é a Brasil Game Show, tá? E eu vou estar presente todos os dias no evento Então se você quiser chegar lá, colar, trocar uma ideia É nóis, tira foto, não sei né É a primeira vez que eu vou estar indo pro evento É pronto pra fazer a gravação Pra fazer uma cobertura, assim né, por dizer Se bem que ainda Eu não estou trazendo nada tão profissional assim Porque eu ainda sou um amador Eu estou aprendendo muito Conforme a evolução do canal, né Conforme a gente vai melhorando os equipamentos E eu queria fazer um convite a vocês Quem é aqui de São Paulo, das regiões Ou mesmo vem de outro estado E pretende ir a BGS Mano, vai Porque é uma feira muito boa Uma feira de games Que rola aqui no Brasil Que é... Eles dizem que é a maior feira da América Latina de games, né Esse ano lá vai ter bastante coisa nova Eu não sei se a Nintendo vai estar lá Porque a Nintendo Eu curto pra caramba a Nintendo Como vocês estão vendo até ali, ó Eu tenho várias coisas da Nintendo Os bonecos ali Tem várias coisas da Nintendo Espalhadas aqui pelo meu cenário Pelo meu setup, né Aqui na minha mesa Vamos falar A gente dá pra mostrar pra vocês ali Deixa eu tentar dar um zoom Vou mostrar pra vocês Uns bonequinhos que eu tenho ali Em cima do PS4 Olha que daorinha, galera Só pra vocês verem O quão eu sou fã Da Nintendo, né Mas enfim, né Deixa eu aproveitar esse gancho aqui Pra já estar falando do Play 4 Alguns de vocês já vêm me perguntando Vocês dizem Ah, você não vai trazer gameplays do Play 4, não? Deixa eu tentar dar uma focada aqui Que o negócio tá um pouquinho estranho Aê Você não vai trazer gameplays do Play 4 Tô falando tudo errado já, né Então, galera Por enquanto Eu não pretendo trazer gameplays do Play 4 Por quê? Tô ficando até tudo estranho Tô falando enrolado pra caramba, né Mas enfim, galera Eu não vou trazer agora Porque não tem jogos Lançamentos Eu quero trazer pra vocês GTA 5 A nova geração do Play 4 Eu quero trazer o quê? É, outros jogos que vai sair É, Far Cry 4 É, Assassin's Creed Unity Vários outros jogos Que vão estar lançando aí em novembro Que inclusive Vai estar na BGS Esses jogos lá Pra gente curtir Experimentar Não sei, né Eu espero que esteja Várias produtoras lá bacanas A Ubisoft Eu tenho certeza Que estará lá É, vai ter FIFA PES É, provavelmente vai ter o Advanced Warfare, né O Call of Duty Não sei o que mais vai ter lá É porque eu ainda não dei uma olhada no site Porém, eles falaram Que iria ter bastante coisa nova É, eu acho que os Os caras lá do LOL League of Legends Não vai estar É até uma pena Porque, mano League of Legends É um jogo muito popular Assim Mundialmente Assim, é o jogo Acho que mais jogado Eu não sei Eu não conheço muito do jogo E eu não jogo Mas alguns amigos meus Jogam e falam, né E era um dos estandes mais cheios Que tem lá Se não era o mais cheio, né Porque os outros que ficavam cheios Era o do Battlefield Do COD E eles ficavam lá Bastante lotados Assim, mas a torcida do LOL Mano, quando eu vi isso A galera lá Gritando Torcendo Mano, parecia um jogo de futebol Mas o negócio tava bem da hora Pra vocês terem uma ideia De como os games, sim Pode ser considerado um esporte League of Legends Hoje em dia No Brasil ainda não sei Se é considerado um esporte Mas acho que Eu já ouvi falar Que é Em outros países É considerado Me desculpem Se eu tô comentando algum erro Falando nisso Eu não conheço muito bem Então Vamos trocar de assunto, né galera Eu vou estar indo na BGS Todos os dias Se der certo pra mim No dia de credencial No dia de imprensa Que no caso vai ser amanhã Quarta-feira Eu vou lá Vou gravar com vários youtubers O BRKS Dubai O Sunplay O Beloto O Patife Acho que até o Alan vai Eu não sei Várias pessoas irão lá E mano Se vocês quiserem se encontrar comigo Eu vou estar com essa camiseta Aqui do canal Pera aí Se a câmera dá uma focada, né Calma aí Foca aí, garota Aê Deu uma focada A camiseta que tá escrito Zeal E tá com logo do canal Que esse daqui Que ficou super bacana Que inclusive Eu já mostrei até pra vocês Num vídeo anterior Que foi lá no parkour Do Subway Surfers É claro Se vocês também não viram esse vídeo Cliquem no canal E veem ele Porque é muito bacana Esse parkour Mano Menino parkoureiro agora Também manja dos vlogs Só que não, galera Eu ainda sou bem amador Nos vlogs Eu não tenho muito costume De gravar com vlog Eu tô gravando assim Estilo Venextreme Segurando a câmera O braço Fica até doendo aqui Tem que treinar muito ombro ainda Melhorar o bíceps Pra segurar a câmera Por mais tempo Porque essas câmeras aqui Semiprofissionais Profissionais Desce Sei lá Essas câmeras aqui Geralmente são bem pesadas E quando você segura Por muito tempo Começa a doer o seu braço Mas eu tenho que voltar Pra academia Aí eu acho que vai melhorar Isso daí Esse quesito Mas enfim Se você vai pra BGS Me vê Chega lá Troca ideia Pode chamar Não precisa ter vergonha não Pode chegar dando uma voadora Não, zoeira Pode chegar lá, mano Chega Ô, e aí, manozéu Beleza? É... Eu nunca fui conhecido assim Num evento Esse daqui é o... Meu canal cresceu um pouquinho Assim, eu vou dizer Mas na BGS do ano passado A gente tava com mil inscritos Eu fiquei pensando Pô, será que alguém Vai me reconhecer na BGS? Aí, pô, eu percebi que não, né? Ninguém me reconheceu Porque mil inscritos ainda É pouco Mas agora A gente tá praticamente Com dez mil inscritos A gente tá com nove mil Setecentos e pouco Não sei Tamo com quase dez mil E daqui a pouco Vai até sair o especial De dez mil inscritos Que eu vou fazer Pra vocês Vai ser uma coisa super bacana Que eu já venho preparando Há um bom tempo Inclusive até essa câmera Que eu comprei Recentemente Vai me ajudar a gravar E vai ser bem legal Vocês vão curtir E vocês vão ver Eu não vou contar spoiler Mas Ó Tem GTA no meio E GTA antigo GTA Sanandras Vocês irão ver Mais pra frente eu conto E mostro com detalhes Pra vocês em especial Ou até mando logo ao canal Quando a gente completar Dez mil inscritos Exato Que dez mil inscritos É uma marca Que não pode deixar assim passar Né? É uma marca bem especial E todo canal Que passa esses dez mil inscritos Eu acredito que ele tem desempenho Pra continuar crescendo Vai dez Quinze Vinte Assim por diante A gente vai crescendo Nesse mesmo ritmo E se der tudo certo Mano Mano Tipo Se na BGS Do ano que vem A gente Sei lá Pensou se a gente Tá com um canal bem maior Tipo Cem mil inscritos Nossa Às vezes eu sonho demais Mas é bom sonhar Né? Quem não sonha Não vive Né? Mas enfim galera Se vocês curtiram esse vídeo Dá like favorito Comenta aí Se vocês vão na BGS Comenta aí Eu vou zear É nóis Quero te encontrar lá Quero zoar com você Quero tirar foto Não sei Comentem aí E compartilhem com seus amigos Também esse vídeo Porque quem me conhece Tá ligado como é Eu sou bem gente boa Mano Se me vê lá Não tem vergonha Chega lá Troca ideia Que é nóis Beleza? Enfim galera Eu vou ficando por aqui Valeu Falou Um abraço E até mais Fui